Preciso de alguém pra me dar Preciso de alguém pra me dar Esperança no amor Love agora em 2011 Eu acho que essa tem És tu, és tu, és tu, és tu Preciso de alguém pra me dar Esperança no amor Love agora em 2011 Eu acho que essa tem És tu, és tu, és tu Neste novo milénio Uma década de amor já se foi Houve emoções Desilisões Alguns juntaram Outros quebraram corações Eu fui uma das pessoas Que mais lutou A procura da pessoa ideal Aquela que me adora E me faça especial E posso até estar enganado Mas mais vale tentar Porque algo me diz que neste ano Esse alguém vai se revelar Revelar Preciso de alguém pra me dar Esperança no amor Love agora em 2011 Eu acho que essa tem És tu, és tu, és tu, és tu Preciso de alguém pra me dar Esperança no amor Love agora em 2011 Eu acho que essa tem És tu, és tu, és tu Este ano quero ter muito sucesso Seja love, seja cash Ter o mundo aos meus pés Nem que eu tenha que remar contra mares Medi timidez Ficar em 2010 And girl I think you don't want So anything I got You can have it Cause baby you so hot Que sempre que peço em dia Apanho fé Sofri maninho no passado Agora quero joy Sair de casa e não sentir inveja A todos boys E há porque é o que acontece Quando estamos tristes Da impressão que o resto do mundo Tá feliz Escolhi a ti So honey let me love you Ouvi o meu heart Mesmo se os te descobrem Não vou te magoar Estarei a magoar a mim Amor de verdade Diz ver se estás afim Preciso de alguém pra me dar Esperança no amor Love agora em 2011 Eu acho que esse alguém És tu, és tu, és tu, és tu Preciso de alguém pra me dar Esperança no amor Love agora em 2011 Eu acho que esse alguém És tu, és tu, és tu Sou arquiteto desse body Psicólogo da mente Que procuro nessa shouty Que aparece que é o stream E por ser A dama dos meus sonhos Gasto sempre muita tinta Quando tento desenhar O corpo transpira Da peça fica quente Ao fazer esse desenho O boy não respira O boy dorme O boy sonha E quando acorda Coração só falteira O boy dorme Preciso de alguém pra me dar Esperança no amor Love agora em 2011 Eu acho que esse alguém És tu, és tu, és tu, és tu Preciso de alguém pra me dar Esperança no amor Love agora em 2011 Eu acho que esse alguém És tu, és tu, és tu És tu, és tu És tu, és tu E lápia de um remix With those millions Yeah 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 Girl, you make me wanna get you pregnant Girl, you make me wanna get you pregnant Girl, you make me wanna get you pregnant Eh, we too 40, I'm June Filho Legend Mas ok Ain't this it Do me down, let's play Like bitch, drink money, teach me stash this way Let's forget our problems If I've called it So don't leave me Please stay Cause I need you And I want you And you know it So come on girl Come and give me Your body Que eu prometo Que eu serei a tua melhor recordação De dois milhões De dois milhões Não Ou Hey街 myster Olá, só vou falar um minuto e mais nada Depois disso Minha atitude será mais que mil palavras Quero ouvir teus gemidos dessa única guitarra que sei tocar Ah A música não acaba, tô dobrada ou feijãozinho com mel por cima Serás a primeira mulher a tocar a lua Porque é que sonhas ser melancia, creio, és uma salada de frutas Teus faróis têm carga de energia, pois tens duas barragens de água infinita Que será especial, nós dois seremos um só, pois eu tenho uma cama individual Não tira amor de namorada, senão fica nada E em 2012, que te recordes que se acaba, só falta tirar-as à prova dos nãos Cause I need you, and I want you, and you know it, so come on girl Come and give me your body, que eu prometo que eu serei a tua melhor recordação De dois milhões De dois milhões Baby girl, tu sabes que eu faço e farei tudo pra te ver feliz Faço o impossível, baby girl Neste dois milhões, vou mostrar que o meu love é de ouro e não de bronze Sou sincero nas palavras, não precisas dizer nada Just leave your love, girl Te venero, minha amada, eu te quero dia e noite e até de madrugada Ohhhh Eu preencher teu coração, prometo que da hoje em diante, na tua mente, o que será o melhor Porque eu quero você e eu quero você E você sabe isso, então come on girl Come and give me your body Que eu prometo que eu serei a tua melhor A curtação de dois milhões De dois milhões Oh girl, your body so tight Devem haver maningo eija atrás de ti E sei que pegas com um MC Esquece esse wannabe, come have fun with me Girl, eu tô a mandar tanto no rap como no R&B Isso é esse papo que as paredes têm ouvidos é real Então hoje vão te ouvir gemer E sempre que tiveres carente do real love Tu vais lembrar de mim like New Johnny Faz querer voltar pra minha pele Faz dizer ao Zico que já sabes who's bad Who's bad? Who's bad? Who's bad? Com quem vai lembrar de mim? Junho, julho, agosto, setembro Outro, novembro, dezembro Até 2002 Até 2002 Até 2002 2002 2002 2002 2002 Girl, let's fuck Girl, let's fuck Enough of this music Let me introduce you to my girl Let me introduce you to my girl Let's fuck Girl, let's fuck Enough of this music Let me introduce you to my Your daughter I love you Eep Que Eep Eep É Eep Eep